Oi, Gabi, boa tarde para você e para todos. E realmente, aqui no Senai, em Pindamonhangaba, também tem cursos gratuitos para falar sobre essas inscrições. O caminho, para quem ficou interessado, aqui ao meu lado, está o Paulo Torino, que é diretor aqui da unidade do Senai, em Pindamonhangaba. Torino, então, sobre esses cursos, a gente sabe que alguns já começaram logo nesse início de janeiro, mas outros ainda estão com inscrições abertas. Quais são esses cursos e o que os alunos que vão passar por aqui vão aprender? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Exatamente, estamos aí com os cursos abertos, vários cursos, nas áreas da tecnologia e da informação, principalmente, que temos que treinar 1.500 alunos nesse ano de 2024, nesses cursos da tecnologia e da informação, TI, que o mercado está precisando muito, totalmente gratuito, essas 1.500 vagas. E temos vários cursos dentro dessa área, já abertos imediatamente. Temos também cursos na área de metal mecânica e cursos na área de metalurgia. Cursos de metrologia, leitura e interpretação de desenho, traçagem de caldeiraria, tudo isso para dar um início na qualificação profissional das pessoas. E também nós temos cursos gratuitos na área de elétrica e automação, que são cursos normalmente muito caros, e que a gente, nesse começo do ano, está colocando gratuitamente à disposição da população. A gente pede para que a pessoa venha direto aqui no Senai, está certo? Conhecer quais cursos estão abertos, na área que ela quer atuar, e já trazer seus documentos, RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade. E já venha imediatamente fazer a sua matrícula, que as vagas são limitadas e acaba logo. E tem alguma fechetária específica? Precisa ainda estar estudando? Pode ser pessoas que já se formaram também? De preferência, pessoas acima de 16 anos, e escolaridade, de preferência, acima do ensino médio. Mas pode estar estudando também paralelamente aos cursos profissionalizantes. E qual a duração desses cursos? A carga horária completa? A carga horária gira em torno da mínima de 20 horas, tem cursos de 40, 60 até 80 horas. Inclusive, nós temos parceria também com esses cursos, pode ser desenvolvidos no Senai de Pindamonha Gaba, ou nos Salesianos, onde nós temos uma parceria lá também, a gente utiliza salas, os Salesianos é um grande parceiro do Senai de Pindamonha Gaba, e os cursos poderão ser desenvolvidos lá também, tornando mais fácil o translado dos alunos, uma vez que hoje a condução está cara. Obrigada, Torino, pela entrevista. Então, a gente reforça que as inscrições estão abertas, então, para quem já ficou interessado, realmente é interessante vir o quanto antes, para poder garantir essa vaga e trazer, claro, os documentos necessários, documentos pessoais, comprovante de escolaridade, aqui presencialmente no Senai de Pindamonha Gaba.